Olá, amigos investidores! Hoje é dia 28 do 12 de 2020. Temos aí mais dois pregões para finalizar o ano. E aí, como é que foi ter o ano? Tudo certo por aí? Obviamente que tivemos muita loucura esse ano, mas se você está me ouvindo, significa que você está bem. Você está com saúde, às vezes não a melhor do mundo, mas você está vivo. É momento de agradecer, pessoal. Esse final de ano é momento de olhar para trás e agradecer. Porque tem muita gente que ficou pelo caminho, muita gente mesmo. Então, eu estimulo a todos vocês que me ouvem, façam um momento de reflexão ao longo dessa virada de ano sobre todas as boas coisas que aconteceu esse ano para você. Incluindo você ter comida na sua mesa, você estar com saúde, você estar vivo, teus familiares, teus amigos, você ter a possibilidade de investir em um cenário de Brasil onde tem muita gente vendendo almoço para comprar janta. Então, nós somos muito agraciados por Deus. Muito. Então, é um momento de agradecer, né? E é isso aí. Então, vamos lá. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado em minhas ações e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores nobiliários. Nenhuma análise vincula qualquer tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores nobiliários. Tudo bem? Maravilha. E é sempre um prazer imenso ter você por aqui. Então, espero que aproveite o vídeo, que seja de grande valor para você. E vamos lá. Bom, pessoal, começando aí então pelo nosso dólar. O nosso dólar hoje... Eu não sei porquê, mas aqui no gráfico diário do Trading View ficou distorcido, né? Mas o dólar hoje ele fechou aí com 0,30 de alta. Depois da atuação do Banco Central, ao dólar bater lá no nosso segundo alvo de Fibo, ali nos 5,27. Chegou muito perto do terceiro alvo, inclusive lá nos 5,30. Mas ele bateu por ali e o dólar cedeu forte. Só que é o seguinte. Isso daqui nós temos uma pernada. E o mercado pode vir amanhã tranquilamente até 5,21 aqui, que é o topo anterior, que agora serve como resis, como suporte. Tá bom? O EWZ fechando em queda aí de 0,41. Levemente bateu na média de 20, largou um PCzão de compra bonito para amanhã. Então amanhã se romper para cima o PC de compra. SP500 em alta de 0,87. Nova máxima histórica, rompendo o topo anterior. E nós temos um pivô aqui, não é verdade? Nós temos um pivô. Fundo, topo. Então amanhã, romper a máxima de hoje, confirma esse pivô. Alvos, 37,84, 38,20. Dow Jones em alta de 0,68. Nova máxima histórica também. Volta para dentro dessa cunha. Só que agora eu acho que já não faz mais sentido deixar essa cunha aqui. E acho que já faz sentido nós marcarmos realmente essa movimentação. Então o mercado ali desse pivô. Alvo ali, 6,20, 31,0,20. Nasdaq em alta de 0,74, tá lá. Check, 12,902. Se for para ter uma correção, vai ser a partir de agora. VIX em alta de 0,79. Bateu lá na LTA. Fez o que tinha que fazer. Se for para reagir, agora. DXY em alta de 0,09. Chegou a cair forte, mas voltou firme. E deixou no gatilho aqui um bonito pivô. Fundo, topo. Então se romper essa máxima aqui, aciona o pivô com a aula 9,609. Índice emergente em alta de 0,28. De lado, depois de ter acionado o pivô de baixa. E vamos ver como é que o ativo se comporta aí nessa boca de gap. O petróleo fechou em queda de 0,76. Aqui já começa a preocupar. Por quê? Porque é aquela velha máxima do topo mais baixo, né? Então nós temos um topo aqui mais baixo. Inclusive com mínimas mais baixas. Então, aqui no gráfico de 60 minutos, veja como a média móvel de 200 períodos e a de 80 estão servindo como um suporte bem claro aqui. Se perde essa região, pessoal, o mercado tem espaço para vir reto aqui nos 49 dólares. Então fica de olho nisso aí. O ouro foi lá bicar de novo os topos anteriores, mas de novo devolveu. As médias continuam servindo como suporte. Beleza? Europa fechou todo em alta. Xangai estável. Nikkei em alta de 0,70. E o Bitcoin em alta de 2%. Legal. Falando do nosso mercado agora, pessoal, vamos lá. Nós temos ali o Ibovespa fechando em alta de 1,20. Deixa eu já mudar isso daqui para variação de área. Ali acima. Pronto. Ibovespa fechando em alta de 1,61,12. Já temos aqui um candle corrompido, né? Lógica. Ajeita isso para a gente, né? Lógica. Bom, está vindo até estar o topo anterior. E estamos pouquinho, pouquinho, pouquinho do topo histórico, pessoal. Amanhã, qualquer respira aí que o mercado dá, estamos falando aí de pouco mais de 0,40%. Amanhã, se o mercado abre com um gap aí, a gente já está em nova máxima histórica em 2020. Quem diria, hein, cara? Quem diria? É algo realmente impressionante. Impressionante. Parabéns aos envolvidos. Algo surreal. Tá? Bueno. Então, nós temos agora... Cadê? Bova 11. Está aqui. Bova 11. Em alta de 1,38. Também indo testar o topo anterior. Pouquinho ali para bater novos topos históricos. Aí, nós temos o IFNIC. Hoje, todo mundo em alta, né? Curioso. Bova em alta. E Bova em alta. DI em alta. Dóla em alta. Índice em alta. Curiosidades. E a FNIC está indo, né, pessoal? 12,521 realmente o alvo e está indo lá. Dóla futuro em alta de 0,34. Foi lá bater o segundo alvo de Fibo. E continuou com o alvo em 357. Aqui no gráfico de 60 minutos. Deu esse pivô. Hoje, a gente mandou muito bem lá no grupo fechado no dólar. Foi linda a operação, cara. Linda demais. E foi lá, bateu os alvos, tudo bonitinho, sem dor de cabeça. E está tudo certo, tá? Então, bateu os alvos ali. Agora, uma retração aqui na LTA seria completamente normal. Para depois dar uma nova puxada. E o índice futuro em alta de 1,43. Está lá quase no topo anterior. Rompendo esse topo anterior aí, 122 é o que está chamando. Beleza? Legal. E a taxa de juros? Pessoal, taxa de juros em alta de 2,37. Sinaliza fundo por aqui. Sinaliza fundo por aqui no gráfico de ar. No after, deu uma quedinha ali. Mas, ainda assim, deixa um sinalzão de fundo aqui no gráfico de ar. Então, olhe no lance aí. Nas commodities, nós temos mais uma alta por boi gordo. Está lá. Check. 2,66. Agora, vamos ver como que o mercado fica por ali. Está vendo como ele toma choque no alvo de Fibo? Normal. Normal, entendeu? Para cima, nós temos 271 como alvo. O milho em alta de 2,50. Check. Continuamos no trade. Alvo 85,36. E o ouro? Alta de 0,96 está lá. Primeiro alvo batido. Para cima, 322,329. Chamando. Ambev em alta de 1,74. Acionou 9,2 de compra. Para cima, 16,11. 16,83. B3, DSA está indo. 63,19 é o alvo. Banco do Brasil brigou por ali. Deixou um dojizinho. É aquilo. Amanhã o mercado tem que começar a andar, entendeu? Para poder vir buscar os 42,27. Eu acredito que vai. Bradesco. Aqui já fica mais estranho, mas eu ainda acredito que vem bater nos 28,54 antes de uma correção. Intermedica em alta de 0,91. Acionou aquele giga pivô. E isso? Alvo para cima, 83,30. Itaúsa em alta de 1,12. Veio testar o topo anterior. Fechou na máxima. Para cima, 12,15 está chamando. Itaú em alta de 0,72. Fechou levemente acima dos topos anteriores. Para cima, 33,85 está chamando. JBS, uma correção completamente saudável. Aqui é aquela coisa, né? Rompeu. Confirmou. Não tem mais nada para fazer. Coloca o stop. Coloca o alvo. E deixa o negócio rolar. Lojas Rene. Veio brigar no fundo anterior. Deixou um martelão bonito aqui. E no gráfico de 60 minutos, acionou aqui na finaleira um topo duplo. Rapaz do céu. Topo duplo aqui. Alvo aqui, 45. E alvo aqui. Simetria em W. Com alvo em 46,53. Bonito movimento. Magazine Luiza. Hoje foi uma aula lá no grupo fechado sobre isso. Justamente o quê? O mercado abriu caindo e tal. Parece ter notícia aí que ela está envolvida em caso de suborno fiscal. Alguma coisa aí. Não li. Só que é aquilo, pessoal. Confirmou o pivô. Acionou. Confirmou. Tudo bonito. O que você faz? Você coloca alvo e stop. É só isso que você tem que fazer. É somente isso. Ah, Luciano. Mas saiu uma notícia. Tarará. Tererê. Totó. Eu vou colocar ali. Vou fazer uma passeal. Subir o stop. Cara. Você pode fazer qualquer coisa. Mas é tudo a loucubração. Entendeu? Quando você entra num trade. Como é o caso aqui. Minerva. Tá aqui. Minerva. Cara. Rompeu. Confirmou. O que você faz? Você coloca o teu stop. Você coloca o teu alvo. E acabou, cara. É isso. Você não tem mais nada para fazer. Entendeu? Ah, mas e se eu subi o stop? E loucubração. O mercado não deu motivo para você subir o stop. Então foi exatamente isso com a Magazine Luiza. Tanto é aí que no final do dia o ativo simplesmente voltou, feito um cavalo bravo, fechando próximo da máxima e está aí. 26,58, 27,52 e continua sendo o alvo. Ah, mas pode cair amanhã e stopar. É, oi. Pode. Mercado. Entendeu? Mas o que importa é o nosso psicológico, a nossa resiliência de entrei no trade, fiz o que eu tinha que fazer e acabou. É isso. Petrobras. Fechando a mínima. Tá? Fechando a mínima. Tá com o cara que vem fechar esse gap aqui amanhã. Tá? E se o petróleo fizer o que ele está querendo lá fora, dá mais gás ainda. Suzano fez o que tinha que fazer. Simetria em V. Uma correção seria completamente normal agora. Vale. Fechou de lado. Foi ela que impediu o mercado de fazer nova máxima histórica. E chama atenção aqui no gráfico de 60 minutos, o teste desse topo anterior. E segurou, né? Segurou. Então aqui, com perder essa LTA aqui, o mercado tem essa LTA, né? Acho que dá até para puxar ela daqui. Tá lá. O mercado, ele poderia vir buscar essa LTA e perdeu aqui. 84,78 é o alvo. Que aí no diário já começa a ficar esquisito. Porque isso aqui por si só hoje é uma estrela cadente e configura-se um trap. Por quê? Porque rompe o topo anterior e fecha abaixo do fechamento anterior. Então, olho no lance aqui em vale, tá? E WEG fechando em 3,97 de alto. Check no primeiro alvo. Lindo demais. Mais uma aí. Aquilo, cara, acionou. Deixa andar. É isso. Não tem muito o que fazer. Não adianta ficar olhando 10 vezes ao dia um ativo achando que isso vai mudar alguma coisa na visão. Não vai. Espera. Deixa o trade andar e acabou. Tá? É isso. Beleza? Então, vamos começar os pedidos lá da galera do Telegram. Começando pelo Nelson Vale. Já falamos. LocalWeb. LocalWeb. Partiu firme e forte, né? Rompeu o topo anterior. Pra cima, 81,54. Tá chamando. CSNA3. Indo. 84,63 é o que chama por enquanto, a menos que deu um topo duplo ali no gráfico de 60. Petro, já falamos. Via Varejo, 3. Via Varejo foi lá testar de novo o 16,65 e segurou por ali de novo. Se acionar isso daí amanhã, aí sim faz um pivô e aí sim a gente começa a dar pra cima no ativo. Mas por enquanto, repique. Tá? B3 já falamos, Banco do Brasil já falamos, AR3. AR3 é aquela máxima, cara. Vai trazendo o teu stop na mínima do dia, ó. Então hoje, o que você vai fazer? Você vai deixar o teu stop aqui, ó. Amanhã pegou, pegou. Ah, mas voltou a subir. Paciência. Entendeu? Paciência. É isso. O ativo tá no vazio. Vai levando o teu stop conforme o mercado vai indo. Sem dor de cabeça. Azul 4. Azul 4. Repique na média por enquanto. No gráfico de 60 aqui desse fundo duplo, bateu o primeiro alvo. Mas lembra o que eu falei? Pô, entrei no fundo duplo aqui. Onde é que tá meu stop? No fundo anterior, 34,50. Onde é que tá meu alvo? No mínimo, 39,70. Mas por quê? Porque senão você fica com uma relação errada. Você tá aceitando tomar um stop gigante pra um alvo pequeno. Aí não funciona. Beleza? Legal. Então, o que mais? Quais são os outros pedidos? Tá ali. Pedido da Alexandra. Parde. Nada. O ativo testou o topo anterior, não conseguiu passar. Agora tá com o cara que veio testar de novo a LTA ali no gráfico diário. BTOW3. Deixou uma tela no gráfico diário. Amanhã se romper vai ficar interessante. Interessante. D3. Já falamos. CCRO3. No gráfico diário. Acionou o PC de compra. E boa. Agora é deixar andar, entendeu? Esse é o exemplo aqui. Deixa andar. Stop tá colocado. Fundo anterior. Deixa andar. E rompendo aqui a CLTB aí vai ficar mais bonito ainda. Rumo. Rumo. Virou a média pra cima. Amanhã se romper 9.1 de compra. No gráfico de 60 deu pivô e alvo 19.5. Tá indo. Deixa andar. A BEV3. Já falamos. POMO 4. Marcou Polo. Marcou Polo. Foi lá, né? Acionou ali aquele pullback no topo anterior e tá indo. Agora eu entendo que 2.97 que é a média de 200 ali vai ser o próximo alvo. Que salto o topo anterior. IMC. Segurou acima do 4.18. Que foi a condicionante que eu comentei lá no grupo fechado. Por sinal, quero convidar vocês aí pra participar do grupo fechado. Hoje só as operações de dólar pagaram o grupo fechado. Foi espetacular. E a do índice também, tá? Então te convido aí pra participar do grupo fechado. Aqui no grupo a gente faz análise o dia inteiro. Você pode inclusive perguntar aqui nos comentários. Tirar uma dúvida e tudo mais. A galera comenta. Então se você quer participar do grupo fechado, entra. Além disso, você tem acesso ao que mais, Pandawan? Que mais? Que mais? Que mais? Você tem acesso ao portal do aluno. Aqui no portal do aluno você tem acesso a uma gama de conteúdos aqui. Deixa eu abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. Tá aqui. Todos que entram no grupo fechado tem acesso a esse portal. Login é gratuito e tudo mais. E aqui você tem o curso já que é conforme as aulas que eu vou dando mensalmente ali no grupo. Você tem aqui estrutura de mercado. Você tem gerenciamento de risco. Fibonacci. Indicadores. E mais um monte de aula. Além disso, você tem também a planilha de operações do grupo fechado. Hoje, bateu o alvo aí de duas operações. IRB e CEMIG. IRB com 17% de lucro e CEMIG com 19%. Que espetáculo, cara. Espetáculo, entendeu? Então, estamos muito bem aí na planilha do grupo fechado. Muito obrigado de nada. Então, se você quer entrar no grupo aí, te convido a entrar. Lembrando, até dia 31 do 12, o valor permanece R$59,80. Pô, Luciano, entrei agora. Se eu quiser ficar até o ano que vem, continua pagando R$59,80. Agora, se você sair durante esse processo e quiser voltar, aí o valor a partir do dia 1º de janeiro vai ser R$89,80. Então, quer pegar o valor promocional? Entra agora. Beleza? Então, maravilha. Então, vamos lá. Continuando ali com os pedidos da galera. IMC já falamos. O IBR 3. O IBR 3. Ó, não quis perder o fundo anterior. Hoje, vira média pra cima. Então, aqui no gráfico de 60 não fez pivô de alta. É aquilo que eu falo, né? Quando o mercado avisa, a gente segue ele. Ou seja, a partir do momento que ele rompe essa LTB. Nós temos uma LTB aqui, concorda comigo? Aí ele rompe. Aí, junto disso, ele fez um pivô de alta. Fundo, topo. Fez o pivô. Cara, inverteu a tendência. Entendeu? Inverteu a tendência. Então, agora o que a gente pode fazer? Trabalhar com a retração do movimento anterior. Então, você vai traçar tudo aqui. E aí, você tem alvos pra cima aonde? 2,23, que é onde veio hoje. 2,29, 2,34. Até 2,34 é uma retração da pernada de queda anterior. Beleza? Legal. C, V, C, V3. Pedido amigo ali. C, V, C, V3. Ainda por baixo das médias. Só se romper 19,96 pra realmente olhar pra cima. Por enquanto, continua olhando pra baixo. Login. Login. Acionou aquele pivô. Aquela compra que eu comentei no último vídeo. Foi lá no alvo que era nas médias e na boca de gap. Voltou. E agora, vamos ver se ele vai fazer esse pivô. Que aí, ficaria bonito, né? Ó. Nós temos um fundo. Nós temos um topo. E aí, o mercado veio aqui no 61,8. Se ele rompe esse 16,46, ele começa a olhar lá nos 17,10. Aí, fica bacana. Legal. BRSR6, Banrisul. Tá indo, né? Acionou ali aquele PC de compra. Na verdade, já tinha acionado, né? E aí, agora ele tá olhando pra 14,37, 15,03. Deixa eu andar. A menos que diga o contrário. Deixa eu andar. BRFS3, rompeu o topo anterior. Acionou a compra ali no gráfico de ar. Olhando pra cima, tem 23,92. Dois. Cozã. Cozã. Opa. Cozã ficou interessante. Cozã ficou interessante. Por quê? Porque Cozã aqui tá desenhando um pivô no gráfico de ar. Nós temos um fundo. Nós temos um topo. Nós temos um fundo na região de 61,8. Então, rompei nesse 78,79 aqui. Você tem algo aqui no 85,09. Que já tem jeito esperando. Posterior, 88,9,8. Legal. Minerva, nós já falamos, né? Copasa. Copasa. Bateu o segundo alvo de Fibo. Pra cima tem o 16,79. Praticamente foi lá. Só ficar de olho ali no gráfico de 60. Eu deixaria isso top abaixo de 16,39. Pegar, pegou, não pegou. Abraço. Sanepar. Preferencial. Lembrando nosso filtro de 5 milhões. Por dia. Cadê? Ó, 17 milhões aqui. Então tá ok. Olha, foi lá no primeiro objetivo, que era o topo anterior. Pra cima tem 5,71. Lógico que esse candle de hoje não agrada. Esse cachorrinho. Ele é sensacional, cara. Uma hora eu vou descer e eu vou lá cumprimentar ele. Porque ele é fantástico. Ele sente quando eu tô gravando. Sabesp. Treidaço, né? Deu aquele martelão lá. Cholou. Porrada. Simetria em V. É isso aí. Entendeu? Simetria em V. Agora nós temos alvo aqui onde? Aqui. E aqui. Se eu ficar um minuto sem falar, ele para. Um dia eu vou fazer esse teste. Mils 3. Mils 3. Não me empolga. Eu falei hoje isso lá no grupo fechado. Por mais que seja um Harami e acionou, mas não me empolga. Porque essa barra anterior foi muito forte. Entendeu? PNVL 3. De média. Apesar do noticiário aí. Gráfico a gráfico. Foi lá. Veio no primeiro álbum. 21.36. Para cima 21.63. E tá indo. Sai do baile. RADL 3. RADL 3. Só me empolga se fizer pivô romper o 25.95. Log em 3. Já falamos. VULK 3. VULK 3. Foi lá bater no 8.03. Fechou o gap. Voltou firme. O gráfico de 60 ali tá bem de lado. Nada pra fazer no gráfico diário. Acionou o PC de compra. Agora é deixar andar. DTEX. DTEX. Pra baixo. Mira 1880. 1841. E deixa vir. Sem problema. A MAR 3. Marisa. Bateu o primeiro alvo de fibro. 642. Não deixou sinal de fundo. Pra baixo. Segue 622 como alvo. MRVE3. Tá numa região de fundo. Deixou o martelo. É um sinal de fundo. Sim. Então pra quem é mais arrojado. Se romper essa máxima amanhã. Dá uma ideia de compra por aqui sim. Pra largar aqui em cima. Tá numa congestão né pessoal. Tá num retângulo aqui. Então o alvo seria justamente aqui em cima. LPSB3. Lopes Brasil. Volume abaixo de 5 milhões. Eu vou fazer essa daqui. Porque pô. 4.7 né. Pra 5. Estamos falando de 300 mil aí de diferença. Deu sinal de fundo. Acionou pra cima. Na simetria em V. Alvo 5.17. Beleza? Legal. Pedido do Eric. O BRFS3. Já falamos. Pets3. Pets tá indo. 19. 19. 64. 64. Era o alvo. E tá indo. Tasa. Tasa. Nada pra fazer ainda. Continua de lado. Não se decidiu pra onde quer ir. Marciano pediu uns ativos lá de fora. Vamos olhar. Apple. Gráfico de aro. Porradão. Tá lá no alvo. 137 com 74. E rompendo aí. Tem tudo pra andar. Mas eu acho que. Vai dar uma escorada por aqui. Apesar de que o ABV já tá andando. Então. Força tem pra continuar. Tá? Força tem. Google. Google. Veio na média de 20. Por enquanto. É uma retração no movimento. Anterior de baixa. Então nós temos aqui. Essa retração. Olha que coisa linda. Veio cravadinho em 61.8. Então amanhã. Se vier pra baixo. Respondendo. A movimentação. Porque lembra lá. O que eu falei da Nasdaq. Que bateu no alvo. Se for pra corrigir agora. Então olhando ali. Os ativos de peso. Dá pra pensar que. Vai ter alguma coisa. Vamos ver a Amazon. Como é que tá. A Amazon deu uma porrada pra cima. Que paulada. Essa aí eu rompendo tudo. Aqui tá sem freio. Tem alvo aqui no 3.367. E WFC. O Asfargo. Tá indo. Deixou um sinal aqui de topo. Ó. Deixou uma estrela cadente. Um Harami por aqui. Uma correção aqui seria completamente normal. No gráfico de 60. Pode inclusive acionar aqui um topo duplo. Beleza? Felipe. Pediu via varejo. Já falamos. Cogna. Cogna. Nada. Pra baixo continua 4.47. 4.17 com mobs. Enquanto não romper 4.03. Nada pra fazer. Ciel. Aqui sim temos um cenário. Por quê? Porque ela tá na LTB no gráfico de 60. Deu um sinal no gráfico de ar. Uma barra forte. Com volume. Então por enquanto o ativo ele tá olhando ali pra 4.01 mesmo. Então olho no lance aí em Cielo. BMG B4. BMG B4. Tá indo. 6.05 é o alvo. Hoje deu falso rompimento de novo. Eu colocaria esse topo na mínima de hoje. Pegou? Pegou? Não pegou? Cego baita. Neo Energia. 17.57 é o que divide o joio do trigo. Rompendo ali faz um pivô bonitão. E aí tem alvo lá no 17.27. Aí fica bacana. Minerva. Oi CVC já falamos. O que mais? Pedido do Iago. Anin 3. Anima. De lado. Brigou de novo no suporte. Por enquanto nada. Enquanto não perder suporte ou fizer um pivô de alta ali. Nada pra fazer. Cogna. Cielo. Pomo. Itaú. Ziambev. Já falamos. Pedido do... Quem mais? Alexandre. BTG Pactual. BTG Pactual. Tá indo firme e forte. 97.91. Próximo alvo. Lembra que eu falei que poderia ser invalidado essa estrela cadente? E foi. Tá lá. Tá? Oi BR. Já falamos. BRML3. Sinalzão acionado, né? O Harami ali em cima da retração de FIBA. Em cima da média de 80. Em cima do fundo anterior. Coisa linda. Foi bonito demais. Pedido do Alexandre. Lojas americanas. Tá aí, né? Romperam 26.16. Aí confirma tudo aí. 28.20. 28.20 é o alvo. 29.46 mais na sequência. A Bebe já falamos. GGBR4. GGBR4. Continua acima da cabeça do pivô. Continua com o alvo 25.98. Até que se prove o contrário. Ser educacional. Acionou um PC de compra hoje. Voltou pra dentro do canalzinho de alto aqui. Acho que ele não faz muito mais sentido aqui. Fechou o gap. Acredito que numa simetria em V com o alvo aqui no 16.77. Beleza? O que mais? O que mais? O que mais? É isso aí. Finalizamos então os pedidos. Pessoal, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Participe aí na área de comentários. E vamos que vamos time. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Nas suas comunidades. Telegram, WhatsApp. E vamos crescendo aí de forma orgânica e organizada. 2021 vai ter muita novidade. Um forte abraço a todos. Que com Deus valeu. Valeu.